O Antero de Quental é chamado Poeta da Geração de 70, porque 1870 é a geração de 70, né? Uma geração, um nome é a geração de 70, porque foi os poetas que deram início ao realismo português, tá bom? Então, o realismo em português foi importante em Portugal porque ele é uma ruptura com o romantismo, né? Tudo aquilo que foi construído com base na história, aí Alexandre Herculano, que é poeta gigante, Almeida Garrete, o que esses caras fizeram estava ligado à história, à historicidade. Então, você entra aí com o Antero de Quental e ele vai criar o realismo. Então, isso não foi uma coisa muito fácil. Eu já disse na outra aula que não foi fácil. Então, ele apresentou uma produção literária que tinha uma intenção social, filosófica e política. Aí que começa o problema. O romantismo não tinha essa intenção. A poesia romântica não tinha intenção política, nem filosófica. O Antero de Quental já aplica uma literatura mais política e filosófica. O mundo vive esse momento em razão da industrialização, o mundo se industrializa, a mão de obra, o capitalismo, como a gente conhece, ele chega no padrão de produção e aí você exige mais mão de obra e aí começa a se questionar o papel do trabalhador dentro dessa mão de obra, quanto que ele ganhava, como era a vida dele e tudo mais. Isso também Portugal viu isso, o mundo inteiro viveu esse momento no século XIX. Isso não quer dizer que a gente viveu isso para o resto da vida, no século XIX a gente viveu isso. Foi bem na época que as sociedades começaram a crescer, as cidades. Então, a galera ia trabalhar muito na indústria. Então, é aquele momento ali que vai se questionar a questão do trabalho, essas coisas aí. E aí o Antero de Quental está dentro disso. E aí ele vem trazer, o Antero, ele tem uma cultura ampla, ele estudou direito e tudo mais, e aí ele vem trazer esse olhar, tá? E aí ele vem trazer uma coisa que natural que ele trouxesse isso em virtude do século XIX, o pensamento socialista. Por quê? Porque o século XIX é um século onde se industrializa. E aí, é claro que a gente tem a questão do lucro. E aí, automaticamente, os poetas que tinham ideias disjuntivas, a gente chama isso de disjuntivas, né? De disruptura, eles atacavam o sistema de lucro das grandes indústrias. Na época, a confecção de roupa, a confecção de produtos manufaturados, principalmente na Inglaterra. Portugal não foi muito industrializado, assim, sabe? Quem foi muito industrializado foi a Alemanha, Inglaterra, tal. Portugal era muito rural. Por isso que era mais difícil você implementar um pensamento socialista, né? Lá. Não tinha tanta indústria. Portugal sempre foi muito rural. Sempre foi marcado muito pela questão do rural. Até hoje. E aí você tem uma influência do cientificismo e a mentalidade oitocentista que eu disse pra vocês. Oitocentos foi marcado por isso. Aqui no Brasil a gente teve machado, a gente teve escritores naturalistas, como o Aloysio de Azevedo, que escreveu o Cortiço, e o Mulato, essas coisas. E aí, então, a produção poética do Antero de Quental, ela passa por um processo que é legal de vocês entenderem. Então, ela começa com romântica. Ele escreveu Raios de Extinta Luz e Primaveras Românticas, a primeira fase dele. Então, ele teve uma fase romântica. Igual Machado. Igual Machado de Assis aqui no Brasil. O Machado começou A Mão e a Luva, Isaú e Jacó, Helena. Ele começou fazendo romances românticos. Aí, depois que o Machado faz o romance realista, mais filosófico, mais crítico, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. É natural que a gente vai ter a poesia no século XIX, 1800. É só lembrar que aqui no Brasil, em 1822, a gente ainda estava na Independência, a Luiz de Azevedo e tal. A gente ainda estava vivendo um pouco dos irmãos Gonçalves, Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Então, a gente vai ter aqui o Antero. Teve uma primeira fase romântica. Quem quiser anotar aí, sabe que depois eu peço que você poste a atividade lá da anotação. Então, se quiser organizar assim, o Antero de Quental teve uma primeira fase romântica, beleza. Não tem problema. Não precisa escrever o nome do livro, não. O importante é você saber que o Antero de Quental teve uma primeira fase romântica. Depois vocês podem pesquisar mais. Então, ele teve um lirismo amoroso, um erotismo e a religiosidade. É natural que a gente tenha isso no romantismo. O romantismo é uma ética cristã e o realismo uma ética científica. É fácil. No mundo inteiro. Resumo. Resumo, resumo, do resumo. Isso do romantismo, ética cristã. De bondade, de bem-estar, de compaixão. História. Até a ideia de ajuda ao próximo. Até a ideia religiosa, divina. Santos. Os ritos eucarísticos. É cristã. O romantismo é cristão. O realismo, não. O realismo não é cristão. O realismo, ele é o quê? O realismo, ele é objetivo. Objetivismo, objetivista. Então, o realismo, ele é basicamente científico. Na ingenuidade, na ingenuidade da primeira ciência. Na ciência 1.0. Eu brinco que a ciência, a ciência que a gente vive no século XIX, é a ciência 1.0. É como a internet, a web 1.0. Não sei se vocês estudam e se interessam por estudar. A gente tem a web 1.0. A web 1.0 é aqueles primeiros sitezinhos que não tinham movimentação, não tinham um 3D bonito, uma imagem bonita, era bem ruim. Então, a gente está falando aqui, mais ou menos, desse, separando, classificando essa ciência 1.0. E aí, depois, o Antero vai fazer a obra mais top, que é Odds Modernas. Então, vocês têm que anotar o nome dessa obra aí. Aqui, sim, é a obra-prima dele. Odds Modernas. Odds Modernas é realmente... Seria mais ou menos os Lusíadas por Camões. O que Lusíadas é por Camões? Odds Modernas, que é isso que eu grifei aqui. Vou ampliar para vocês verem. Então, Odds Modernas. Bonito nome, né? Eu acho o nome de um livro fantástico. Odds Modernas. É livro que você escreve para ficar para a vida inteira. Só o título já é top. E aí, o Antero continuou produzindo e fez a última fase do Antero. É uma fase que ele está mais metafísico, está mais pessimista, que é... Ele está um pouco namorando com o simbolismo. E aí, a gente vai chamar aí de sonetos. São a terceira fase da obra do Antero. Então, você pergunta assim, pô, o Antero é importante? Tá, o cara está entre os três poétis mais importantes de Portugal. Por quê? Porque ele trouxe o realismo, ele trouxe uma mentalidade contemporânea. Qual a obra mais importante dele? Odds Modernas. É a obra. Tá? É a obra. Que por Camões é os Lusíadas. E é legal também, que eu não sei se vocês estudaram aí na Literatura Portuguesa 2. Não sei quem trabalhou com vocês, mas quem trabalhou comigo na Literatura Portuguesa 2, a gente viu a obra Camões, do Garrete, do Almeida Garrete. Ele tem um livro chamado Camões, que conta a história do Camões. É top. Beleza? Então, aí ele vai falar aqui, Odds Modernas, né? Só para vocês, peguei um texto aqui só para vocês verem. A obra realista, né? Da poesia anterina. Poesia realista é meio difícil, né? Normalmente não deu certo no Brasil. A gente não tem poesia realista. O Machado tentou, não fez. Não fez fraco. Eu, assim, nunca estudei muito detidamente a poesia realista do Machado. E aí ele vai, a visão filosófica que a gente tem que entender de Odds Modernas é a visão de Platão e a visão de Proudhon. E aí a gente vai ter uma coisa muito interessante aqui. Quando a gente fala de visão platônica, a gente está falando de um cara idealista. Mas, poxa, se o cara é realista, como é que ele vai ser idealista? Hoje eu lembrei muito de Platão. Eu estou muito interessado no metaverso, né? Não sei se vocês estão acompanhando aí. O metaverso vai ser a possibilidade da pessoa... Ela tem uma vida aqui e tem uma vida em outro local. Num jogo, por exemplo. Começa com um jogo, né? A ideia é um jogo onde você vai... Joga lá. E lá você tem tudo. Você pode comprar uma casa lá. Você pode comprar... E aí você usa o dinheiro de uma economia. Movimento de uma economia. Você ganha o dinheiro lá, traz para cá e ganha aqui e leva para lá. São as criptomoedas, né? Moedas. E eu lembrei do Platão porque o Platão, ele coloca dois mundos. A base da... Não sei se vocês já chegaram no cerne da teoria do Platão. O cerne da teoria do Platão é dois mundos. Ele tem um mundo real, um mundo, e um mundo ideal, um mundo perfeito. Esse mundo que a gente vive aqui é um mundo cópia do mundo ideal, chamado hiperurânio. Então, o mundo platônico, um mundo perfeito e aí a gente vive numa imitação. Por isso que tem o mito da caverna do Platão. Nós digamos que estamos dentro da caverna e a gente olha... A gente tem uma fogueira e a gente vê as sombras. As sombras na parede da caverna do mundo real que está vivendo lá fora. E para você chegar no mundo real, você tem que evoluir. Claro que é filósofo, filósofo, então, evoluir o seu pensamento. Todo mundo aqui tranquilo, né? Estou dando aula aqui, mas é porque sempre, às vezes, eu estou dando aula. Ai, Júlia, beleza, boa noite. Também não vi a hora que entrou. Então, é legal que... Eu lembrei de Platão hoje o dia inteiro por isso. Porque como está essa moda de metaverso... Como está essa moda de metaverso... Quer dizer, você vai ter uma vida lá, em outro local, e vai trabalhar lá. Você tem uma ideia, tem jogos que as pessoas jogam e ganham moedas. E essas moedas você troca por reais aqui, por dólares, normalmente. Essa economia é uma coisa muito louca. Claro, eu não conheço, assim, eu não vivo essa economia, não tenho. Se tivéssemos 20 anos, uns 23 anos mais jovem, talvez eu queria entrar nisso aí para jogar. Mas eu estou falando isso porque ele lembra de Platão. Só que o jogo, assim, a gente tem a vida real e o jogo vai ser uma vida ficcional. Lá você vai poder comprar uma roupa que você quer, que são os NFTs. Não sei se vocês já ouviram falar. NFTs, você vai ser proprietário mesmo do seu personagem lá no jogo. Você vai comprar ele em dinheiro e ganhar dinheiro com ele lá. E eu lembrei do Platão porque o que acontece? O Platão, ele coloca um mundo, um céu, onde tudo é perfeito. E eu fiquei pensando, com essa história do metaverso aí, que uma coisa vai ser outra. Será que para o Platão, o que seria o metaverso para o Platão? Seria, a gente estaria no metaverso e a gente teria que buscar o mundo real? Ou a gente estar no mundo real e teria que buscar o mundo virtual? Então eu fiquei pensando muito no Platão. E o Platão é isso, gente. A ideia base do Platão é essa. Ele tem uma ideia idealista. Agora o Platão dá mais certo para o romantismo. Isso que é estranho aqui na poesia do Antero de Quental. Porque, pô, cara, se você pensa em Platão, você pensa em romantismo. Porque o romântico, ele pega a mulher real e a mulher ideal. Então tem uma mulher lá no céu que é a tua mulher que está te esperando. A mulher perfeita, um anjo. Um anjo. E aí você tem a mulher real aqui, que é só uma cópia daquela mulher. Ela é uma imitação, uma mimese daquela mulher. Então é muito louco. É mais romântico o Platão. Mas a gente vai entender como é que o Antero usa isso. O Antero usa isso na visão clássica. De que tudo é uma cópia, tudo é uma imitação. É uma verdade perfeita por trás de tudo. Então o caminho é a verdade. E isso muda o homem. É como a presença de Deus. Então o fato de você ter a ideia de Deus, ela te leva a um caminho de tentar um aperfeiçoamento. Você sabe que tem um norte, um farol para você seguir. Agora, uma sociedade onde não tem uma guia, onde você não está buscando uma verdade, você não está buscando... É natural que ela seja desiludida. É o que a gente está vivendo. É a época da modernidade. Do Baalman, dos filósofos da modernidade. O que é a modernidade? É a ausência desse farol. É a ausência do idealismo. É anti-Platão. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso dessa forma. É a falta da esperança. Porque a esperança está ligada a um farol. Uma verdade que você vai ter. Então se você não acredita, então você vive em círculos. O homem precisa descobrir alguma coisa para dar um sentido para ele. Então estou falando isso porque é bem legal. Então o que o Antero pega? A filosofia do Platão. De que o mundo é uma imitação. Então a gente tem que buscar esse mundo perfeito. E o Prodhron? Ele é o cara do socialismo. É estranho falar de socialismo hoje. É porque o socialismo está vivendo um momento bem criticado. O socialismo, se vocês querem conhecer mesmo o socialismo de verdade, sem ficar só vendo pedaços, vocês têm que ler um livro chamado Utopia. O nome Utopia vem dele. Deixa eu até pegar aqui para vocês. É um livro pequenininho. Mas ele não é um livro de literatura provavelmente dita. Ele é de um missionário. Não é um missionário. Ele é um... Deixa eu pegar o nome dele aqui para vocês, que valeria a pena, tá? É um livro da filosofia, tá? É Utopia. Eu acho que é do Morris. Thomas More. Tá? O nome do livro é Utopia. É um livro clássico, tá, pessoal? Utopia no livro... De autoajuda. É um livro clássico, pequeno. É um padre que descreve... É um livro baratinho, pequenininho, tá? Eu até presenteei minha cunhada com esse livro aqui. Utopia, ele vai contar a história... O Topos, né? O Topos. Aquilo que é inatingível, né? Ele vai contar a história de uma cidade que ela vive, onde todo mundo se reuniu, né? Todo mundo se reuniu e divide as tarefas. É quase um comunismo soviético, mas não é. Não é. Ela é mais rural, né? Na verdade, o comunismo soviético foi usar uma engenharia social. A classe que... A classe social que não tem função morre. Ele se extingue. É uma doideira. O que no capitalismo também não deixa de ser. Se você não tiver acesso à grana, tu morre. Também ninguém vê. Não tem regime perfeito. Mas no socialismo utópico do Thomas More, que foi escrito em... Eu estou falando isso para explicar isso aqui, para o de ron, tá? Para vocês entenderem um pouquinho o porquê que o Antero de Quental usa as teorias socialistas. Vocês vão entender um pouquinho mais profundamente, sem usar clichê aqui. Então, ler o Topi é legal. Porque a Utopia, ele vai contar a história de uma cidade utópica, onde as pessoas vivem dividindo as coisas. Elas vivem... É claro que não vai dar certo. Eu sou realista, pessoal. Não é que eu sou antiplatônico, né? Mas a gente sabe como é com o ser humano, né? Ser humaninho, ser humaninha meio danadinho. Então, a Utopia, ela vai contar essa cidade aí onde todo mundo tem uma função. Uns para a arte, e aí cada um exerce a sua função e divide os recursos. É uma ideia top, perfeita. Mas, acaba que não dá certo. E aí a gente vai ver um pouco aqui da ideia do Antero, que quando ele pega aqui, ó... Nela se encontra a visão do homem da modernidade, dilacerado entre a fé e o progresso e entre a religião e o socialismo. Então, você vê que o homem aqui, ele já está meio perdidão, né? Ah, mas será que eu vou para a religião? Ah, mas será que eu vou para o progresso? Será que eu vou para a ciência? Ele fica muito louco, né, esse homem. É o homem barroco lá. Não sabe em quem acredita. E aí esse homem também fica assim. Pô, homem... Né? Estou a estudar, mas não tenho emprego. Isso a gente vive... Gente, o que a gente está vivendo hoje é apenas um ciclo que se repete. O Nietzsche, o filósofo Friedrich Nietzsche... Ele tem um texto bacana, chamado A Lei do Eterno Retorno. Tudo volta num ciclo, né? Num loop infinito, segundo a série Dark lá, e segundo a nova física quântica. Num loop infinito, né? Aquele símbolo do infinito cristão. Eu acho que aquilo ali tem... Eu nunca li, né? Quem souber aí, depois até pensa, mas... Depois me dá um toque, mas parece que aquilo ali representa um pouco desse loop, desse círculo infinito, né? Bem, não sei. Então, eu estou falando do socialismo aqui dentro porque, para a gente adiantar um pouco aqui, a obra Odds Modernas, ela vai trazer essa dúvida, né? E aí eu vou adiantar um pouquinho. Aqui, ele diz aqui, um dos principais traços de Antero diz respeito a uma fé... Desvinculada da perspectiva meramente mística e fixada na ética. Que se traduz na busca de uma nova ideia, aqui entendida como... A reformulação de conceitos baseada nas correntes filosóficas e científicas que surgiram. Então, olha que complicado aqui esse trecho, né? O Antero, ele quer que as pessoas tenham crenças e valores, mas não naquela fé cristã mística ou ética, mas numa espécie de ciência, né? Essa coisa de fechar os olhos para a ciência, mas uma espécie de ciência que vai dar o que o homem precisa, né? Baseado nas correntes filosóficas e científicas da época. Quais eram as correntes filosóficas e científicas da época? O darwinismo, o determinismo, o positivismo. Aquele monte de ismo lá que a gente estuda no realismo, que o Machado também usa. O Machado usa o positivismo, o Machado usa o determinismo, né? O Machado usa o darwinismo, usa todos aqueles ismos lá que a gente que é aluno de literatura e professor está aí cansado de escutar. Os ismos, determinismo, positivismo e tudo mais. Então, a crença nessas correntes filosóficas aí vai dar um homem, ó, top. Ele abandona lá aquela estratégia de ficar lá se preocupando só com a questão cristã e ética e vamos para a filosofia mesmo mais pura, tá bom? Então, deixa eu adiantar aqui, claro, não vou mostrar o texto todo, estou mostrando só alguns pontos para vocês entenderem um pouco mais profundamente, para não ficar raso, né? Por exemplo, Machado, não sei como é que vocês estudaram o Machado, onde vocês estão aí no Machado, mas o Machado, por exemplo, é um cara muito maluco, porque ele não é positivista, ele é antipositivista. Ele só escreve isso com gente fracassada, ele é antipositivista e antideterminista, é só o cara fracassado, o cara que herdou, nunca ganhou nada, né? Ele seria anti-empreendedor, entendeu? Eu estudei as obras do Machado, sempre trabalho com as obras do Machado, eu posso falar isso com toda certeza. Ele é um anti-empreendedor, em Memórias Póstumas de Brascubas, o cara herdou a grana, nunca ganhou nada, só perdeu. Em Quincas Borba, o cara herdou a grana, que era de um cachorro, que era para ele cuidar do cachorro, e tem um monte de chupim do lado que também nunca produziu nada. E Dom Casmurro, o Bentinho também é um inútil, que a única coisa que fez foi comer a grana da família, porque ele morava lá na rua de Mata Cavalos, depois ele regrediu, porque torrou a grana toda. Ou seja, o Machado não é determinista nem positivista, ele é anti-determinista e anti-positivista. Aí ele fala, ah, o vencedor às batatas. Ele está sacaneando todo mundo. Ninguém, ninguém é vencedor. Todo mundo é derrotado, faz um monte de empreendimento, não dá certo. E ainda se ferra no amor. Resumo aí do Machado de Assis. Ou seja, ele fala do derrotado. Para ser positivista e para ser determinista mesmo top, o cara tem que falar do quê? Do cara que começou com um real e tem um milhão hoje. Não é assim nos vídeos do YouTube? Ganhe o teu primeiro milhão. É fácil. É só você assistir os vídeos do Primo Rico. Não é fácil, gente? Por que a gente não ganha, né? Aí você descobre que o cara ganhou um milhão porque ele vendeu o curso. Para a gente, o homem ganhou um milhão. É a ironia da sociedade contemporânea. E aí, pessoal, a gente adianta aqui, ó. Então, a gente tem o Antero de Quental vendendo a ideia da ciência, como sempre. Normal, faz parte, ele é realista. A fé cega na... E aí, ele vem aqui, ó. Vou pegar esse trechinho aqui, ó. Dessa forma, a fé surge aqui como abstração. Como conceito. E não em seu caráter subjetivo e dogmático. Uma vez que este negaria o positivismo realista. Ó, isso aqui fala muita coisa pra gente. Vou traduzir isso aqui pra vocês. Isso aqui tá em nota de 100. Nota de 200. Vocês já viram nota de 200, pessoal? Ele tá dizendo o seguinte. Quando ele fala fé, ele não tá falando de fé naquela fé, por exemplo. Ó, eu tenho fé em Deus. Ele tá falando de fé como conceito. Ou seja, a fé que move a pessoa a ganhar dinheiro. A fé que move a pessoa a ser um indivíduo mais esperto. Ou a fé que move a pessoa... Os valores que movem a pessoa a ser uma pessoa mais predadora. Ser uma pessoa mais forte. Porque ele tá usando os conceitos do Darwin, né? O darwinismo. Como ser um predador dentro da espécie, então tu morre. Né? O realismo era mais ou menos assim. Vocês sabem disso, né? Vocês já, mais ou menos, já conhecem um pouquinho disso aí. Beleza. Vou adiantar aqui um pouquinho. E aí, só forçar o que eu falei a respeito do Platão, ó. A imagem de algo absoluto, que estaria acima dos instintos e da sociedade, remete de forma inequívoca ao pensamento platônico. Que defendia um conhecimento contido em ideias eternas e absolutas presentes em um mundo separado. Aquilo que eu falei pra vocês, né? Ser platônico é acreditar no mundo perfeito que tá absoluto e clássico que tá em algum lugar. Eu quero chegar lá. Eu tô num mundo ruim, mas errado, né? É defeituoso e eu quero chegar no mundo, no mundo das ideias, que ele coloca aqui. E aí ele vai usar a ideia... Hoje eu vou adiantar aqui um poema, né? Só pra gente ver como é que ele faz isso, ó. Ele vai usar o soneto. O soneto, um dos mais conhecidos dele, né? Da série Tese e Antítese. Ele fez uma série, gente, só sobre tese e antítese, né? Premissa positiva, premissa negativa, dialética hegeliana. É a forma de argumentar, né? Os filósofos tinham técnicas argumentativas, né? O Sócrates não tinha maiêutica. Eu sou um cara apaixonado pela filosofia. Eu acho que a filosofia explica muita coisa do que a gente... A galera agora tá estudando de novo filosofia, gente. Eu fico... A filosofia... Ela explica muita coisa. Então, só pra gente entender, a dialética hegeliana, ela se coloca assim. Uma coisa no mundo grande e uma coisa... Um equilíbrio, né? Então, eu tenho uma... A alma e o corpo. Ó, né? Dialética. A alma e o corpo. A alma vai ter todo um conjunto de valores A. E o corpo vai ter um conjunto de valores B negativo. A positivo. E você tem a dialética. Tese e Antitese. Né? Tese e Antitese. E... Síntese. Quando você pega a tese e a antitese, e aí você faz a síntese. Sim. Tese. Sim significa verdade em grego. Tá? Sim. Tese. E é engraçado que sim é verdade em grego, mas no inglês sim é pecado. Que isso, hein? Verdade é o pecado? Não sei. Gente, eu não tô discutindo a dialigião, não. Ah, vamos lá ler? Vamos ler o sonetinho? Primeira coisa que vocês têm que entender. Se eu cobrasse numa prova, por que que o Antero usa soneto? Por que que todo poeta filosófico gosta do soneto? Quem poderia me dar uma luz aí? Por quê? Porque que quando você pega poetas muito filosóficos, os... Tipo, ó, Gregório de Matos. Pô, Gregório de Matos é do caramba, né? Top demais. Ele fala sobre a beleza da beleza, a efemeridade da beleza, beleza versus o tempo. Formosíssima Maria, né? O poema dele é mais ou menos assim. Ó, você, Maria, que tá se achando, acha bonita, linda e tal, saiba que a beleza é passageira, ela é um sopro. E aí, no fundo, quando você chegar lá, ele faz uma animaração top, que ele vai dizer assim. E você vai, quando você, tipo, chegou lá no fim da idade, você vai descobrir que... ele fala da beleza como se o corpo e a beleza fosse terra, pó, cinza, sombra e nada. Ele enumera, né? Então, por que que essa galera aí usa o soneto? Então, o nome dessa sessão do livro é Tese e Antitese. Tese e Antítese, né? Aí ele diz... Já não sei o que vale a nova ideia quando a vejo nas ruas desgrenhada. Torva no aspecto a luz da barricada, como bacante após Lúbrica Ceia. Nossa, lembra um pouquinho Augusto dos Anjos, né? Augusto dos Anjos tinha umas sacadas, mais ou menos, assim, né? Sanguinolento o olhar se lhe incendeia, aspira fumo e fogo embriagada. A deusa de alma vasta e sossegada, eila presa das fúrias de Medéia. Um século irritado e truculento chama a epilepsia pensamento, verbo ao estampido de pelouro e óbos. Mas a ideia é no mundo inalterável, num cristalino céu que vive estável. Tu, pensamento, não és fogo, és luz. Por que ele eleva o nível aqui? Primeira coisa que ele eleva o nível. Cultura greco-romana. Cultura greco-romana e filosófica. Então, ele vai pegar aqui, ó, ideia, tudo bem, tá? Ele vai criar uma imagem aqui de ver a ideia nas ruas desgrenhada, né? Então, ele vai colocar aqui um contexto de uma ideia, ele personifica a ideia e coloca ele na rua desgrenhada, aí ele coloca torva no aspecto, torva, tipo palavra portuguesa de torvelir, né? A luz da barricada, como bacante após lúbrica ceia. Pô, bacante, ele vai lá ressuscitar fundamentos, né? Romanos e gregos, mas românicos, né? Tanto do, tanto do bacanal romano, quanto de Dionísio, baco, tanto baco, apolo e Dionísio, né? Ele vai buscar lá essa metodologia. Após lúbrica ceia, esse lúbrica, né? Dá vários sentidos aí, mas esse lúbrica no sentido de forte, né? Tem vários. Lúbrica. Vamos ver o que que o Google fala pra gente o que é lúbrica? Eu tenho uma ideia do que é lúbrica. Lúbrico aqui, ó. Relativa Lubricidade. E o que que é Lubricidade, gente? Afrodisíaco. Afrodisíaco. Então, como bacante, que vem de baco, que vem das bacanadas, dos bacanais, após lúbrica ceia. Quer dizer, aí a gente tá inserindo nessa ceia, ele tá adjetivando essa ceia, ele tá aplicando, ele tá aplicando uma cor na ceia lúbrica. Não é simplesmente uma ceia. É mais ou menos um clipe do Smashing Pumps. Lá tem um clipe que eles estão comendo lá numa ceia e... Entendeu? Aquela ceia de bárbaros, né? Aquela coxa de avestruz gigante, eles estão comendo pela cara, passando a mão na cara, assim, ó. Né? Meio que bactiniano, né? Ou polifonia bactiniana. Carnavalização bactiniana. Dá uma olhadinha que é muito legal. a carnavalização bactiniana. Não tem nada a ver com carnaval. Assim, tem e não tem, tá? Tem e não tem, mas é isso, essa riqueza de comida, de cor, de forma e tal, né? Legal. Só que, então, vocês estão percebendo que o cara vai ressuscitar ali a cultura greco-romana, naturalmente realista. O romantismo não faria isso, gente. O romantismo não vai beber lá nos gregos, nos romanos. O romântico, ele vai beber na Idade Média. Entendeu? Na história da Idade Média. Ele vai beber nos cavaleiros medievais, nos Sancho Panças, nos Don Quixote de La Mancha, nas pessoas de grande valor, né? Na história dos reis, das rainhas. Não vai buscar bacanal e essa coisa humana meio atordoada. E aí ele coloca, sanguinolento olhar se lhe incendeia, aspira fumo e fogo embriagada. Eu dou uma dica para vocês para analisar a poesia. A gente tem que encontrar os sujeitos. Não precisa ser o sujeito da oração, mas o sujeito. Então, a gente tem um sujeito aparentemente aqui que é a ideia. Já não sei o que vale a nova ideia. Quando há, vejo nas ruas, a ideia, torva no aspecto à luz da barricada como bacante após a duplica ser. Então, eu estou me referendando a ideia. Essa estrofe coloca assim, sanguinolento o olhar se lhe incendeia, aspira fumo e fogo embriagada, a deusa de alma vasta e sossegada, eila presa das furas de Medéia. Pô, aqui vai citar Medéia, né? Deusa. Eu lembro de Medéia, mas eu quero explicar direitinho aqui como é que é a história de Medéia. Vamos entender. O que se encaixa aqui vamos pegar qualquer fonte aqui, o mais importante a gente quer saber. Era uma feiticeia e bruxa que usou seus poderes para ajudar Jason e os... Jason, Jason é meio... Está muito ligado ao SBT, né? Para ajudar Jason e os Argonautas em sua busca do Velóceno de Ouro. Mais tarde, depois que Jason a traiu, ela usou sua bruxaria para se vingar. Na mitologia grega, Medéia foi a filha do rei da Cólpida com quem teve dois filhos. Então é uma bruxa, mas qual que é a sacada dela? A gente não quer saber quem é ela, quer saber o que que ela representa, né? Segundo a lenda, a feiticeira Medéia, ela ajudou, o jazão. O mito é conhecido pelas versões literárias que lideram Eurípides, Esquilo, o vídeo de metamorfose, eu lembro de Ovidio, que o vídeo no livro Metamorfose, gente, é imperdível, eu tenho que ler. Se vocês estiverem aí meio tranquilão, é impossível estar tranquilão, então leiam de qualquer jeito. Leiam a metamorfose do vídeo, é top. Eu lembro da Medéia, mas não consigo entender a sacada, esqueci da sacada dela. Vamos ver qual que é a sacada dela aqui. A maga Medéia apaixonou-se por jazão e depois de ajudá-la a realizar sua missão, seguiu com o grupo para a prátria de jazão. Mais tarde, jazão apaixonou-se por Glaucia e abandonou Medéia. Inconformada, ela estrangulou os filhos que tiveram com jazão e presenteou a rival com um manto mágico que se incendiou o seu vestido, matando-a. Caramba, a história dela é legal. Medéia depois casou com o rei Egeu, com quem teve um filho Medos. Por ter, porém, conspirado contra a vida de Teseu, filho de Egeu, foi obrigada a refugiar-se em Atenas. Que legal, hein? Então, uma feiticeira, uma feiticeira que foi traída, tem aí a pulsão feminina ou masculina da traição, e ela, a Eila presa das fúrias de Medéia. Então, você imagina, traída, matou os dois filhos que teve com o cara e ainda para a ex, ela deu um manto mágico. Ex, ó, aqui tem um presente para você. Eu sei conviver com o ex. Fica tranquilo, nós somos, eu sou ex, quer dizer, ela é a ex, né? Ela como, ó, eu sou uma ex que você pode conviver comigo. Tá aqui um presentinho para você. Desesbotou, derreteu. Que massa, gente. bem, agora, onde Emedéia se encaixa com ideia? Porque aqui ele está fazendo uma alusão ao pensamento. Né? Então, ele usou essa estrofe aqui, ó, para argumentar. O que ele quer argumentar aqui? Né? Quem é o sujeito dessa estrofe? Essa estrofe aqui, a gente já sabe que é a ideia. Então, ele está projetando aqui a ideia. Esse aqui, sanguinolento, o olhar, se lhe. Esse lhe vai remeter a quem? Sanguinolento, o olhar, se lhe, incendeia do olhar, né? Aspira fumo e fogo embriagada. A deusa de alma vasta e sossegada, eila presa das flores de Medenha. Então, é claro que a gente está aqui pensando ou no pensamento ou na ideia, na diminuição do pensamento, porque ele trabalha aqui sempre com a tese e a antitese, né? Ele dá um aspecto positivo e dá um aspecto negativo. Vamos tentar ler mais para a gente conseguir decifrar essa estrofe. Se vocês decifraram aí, já fala para mim. Se tem alguma ideia dessa estrofe 2 aí, já pode abrir o áudio e falar, porque eu não estou vendo vocês, eu estou aqui. Aqui, beleza. Ele coloca um século irritado e truculento. Olha que imagem massa. um século irritado e truculento. Passou na minha cabeça aqui a história todinha, a timeline, uma linha do tempo. Que século que ele está falando? Como ele é um cara marcado pelo tempo dele, o século XIX. Chama a epilepsia pensamento. Aí ele faz uma crítica, olha. Ele está criticando o século e está criticando o modo como o seu tempo analisa o pensamento. é claro, se eu não seria poeta. Como é que eu posso ser poeta? Eu estou falando bem. Eu tenho que ter alguma coisa para xingar. É como diz, eu não posso ser poeta do nada. Eu sou poeta para criticar alguma coisa. Então, ele critica esse século. Quando ele está falando do século, ele está falando de tudo, de todo o pensamento, de toda a cultura, dos valores. E aí, ele fala, chama a epilepsia pensamento. Essa imagem do pensamento com a epilepsia é estranha, né? É porque o controle não tem controle? O pensamento alto controle, sem controle? E ele diz, verbo ao estampido de pelouro e óbos. Que poema, hein, gente? Né? Poeminha, né? Muito bom. Poema difícil. Poema lapidado, trabalhado. Não estou nem analisando forma. Só estou descrevendo o poema. A gente nem chegou a discutir o que está por trás dele e nem pegamos ainda a parte da forma dele ainda. A gente só está aqui descrevendo e entendendo os sujeitos que estão aqui dentro, implicados aqui. E aí, ele coloca, mas, óbvio, óbvio que esse mas aqui é o verso de ouro, né? A estrofe final é a estrofe fechamento do soneto. É onde ele vai pegar a ideia positiva e negativa que ele coloca em cima e dá a síntese, né? O último estrofe de um soneto é onde está o argumento principal. Ele diz assim, mas a ideia é no mundo inalterável, num cristalino céu que vive estável. Tu, pensamento, não és fogo, és luz. Tem tudo a ver com o que a gente falou de Platão, né? Eu disse que o Antero de Quental ele vai querer um pouco do mundo absoluto, do mundo de ideia, do mundo pleno, platônico, né? E aí, ele vai colocar que a ideia está num mundo inalterável, num céu cristalino. Não é esse mundo horrível, né? De um local que aspira fumo e fogo, né? Alguém furioso, desequilibrado, desordenado. Não. A ideia não é nesse lugar que ela tem que estar. A ideia verdadeira está num mundo inalterável, num mundo platônico, num céu cristalino que vive estável. Olha a vontade dele, hein? De que a verdade fosse estável, de que a ideia fosse estável. Tu, pensamento, não és fogo, és luz. Então, a gente tem aqui um soneto difícil com clássico filosófico, onde ele coloca o mundo real e o mundo ideal, que fala de ideia, que fala de pensamento, que cita referências clássicas, aqui, como a gente viu, Medéia e tudo mais, com uma potência poética muito grande e a gente, ó, soneto, já não sei o que vale a nove e dez, claro, tem que dar dez, no mínimo, um antero de quintal fazendo um verso quebrado, não dá, né, gente? Quando a vejo nas ruas desgrenhar, dez, torvando aspecto a luz da barrica, dez, como o bacante após lubricar, se, dez, decacílabo, decacílabo, claro, se é soneto ou decacílabo, o cara fazer um soneto que não é decacílabo ou do decacílabo é um crime, corta a cabeça dele, vocês não vão ver um soneto sem C10, tá? É um crime, mas seria punido com certeza. Agora, dentro dele, vamos ver se tem uma métrica mais complexa, então, já não sei o, já não sei, já não sei, já vamos tentar encontrar a métrica dentro, tônica dentro, na terceira ou na quinta ou na sexta, pra gente poder entender aí como seria esse verso, né? Já não sei, quando a vê, tova nas, tova nas pé, ou vê o quatro, como o ba, como o bacan, quatro. Eu tô querendo mostrar aqui pra vocês se ele tem a terceira tônica ou a quarta tônica, tá? Se tem a terceira tônica ou a quarta tônica, então, vamos pensar aqui, já não sei, é terceira, mas olha o segundo, quando a vê, três, tova nas pé, aí já é quatro tônica, como o bacan, quarta tônica. A ideia que eu tive, posso ter equivocado, é que as duas primeiras versos ele fez, ele tá com a terceira tônica e os dois versos ele tá com a quarta tônica, uma ideia. Isso muda o quê, professor? Muda tudo. Porque se você pegar três, seis e oito, você pode ser verso heróico. Ou se você pegar dois, quatro, oito, pode ser sáfico. Depende do modelo que você vai usar. Tem tudo isso, tá? Você vê as tônica certas. Sangue no lém, aspira fun, a deusa da, e la presa, aqui não deu. Mas você percebeu que já a segunda estrofe, ela já tá com quatro, na quarta tônica, na quarta estrofe tônica. Ó, sangue no lém, na quatro. Por que que a gente tem que entender isso? É chato, é chato, mas é a parte técnica da poesia, que o fato da gente não trabalhar na sala faz com que o aluno ache um saco. Mas, na verdade, isso é importante, aspecto técnico. É como um músico, um músico que não leva em conta a melodia, o acorde, o compasso. É um crime. É um crime você pegar a poesia e não abordar a parte métrica se for soneto. Ah, se for romântica, é fácil, a redondilha é maior ou menor, sete ou cinco, aí tudo bem. Pô, mas tu trabalhar um soneto e não mostrar isso, não pode, tem que mostrar, porque o soneto é isso que é a parte cara dele. É a codificação dele, tá codificado desse jeito. Uma regra, né? Então, você tem que fazer o poema aqui dentro dessa forma. Não tem como você mudar. Faz parte, né? Faz parte da métrica. Bem, então a gente viu o poema ricaço, muito bom. Vamos ler esse aqui mais rápido, ó. Ah, tem aqui embaixo, ó, o Massu Moisés, que eu copiei esse poema aqui do livro dele, na literatura portuguesa através dos textos. Tá lá no, tá lá na atividade. Ele fala, Medéia, figura mitológica abandonada por Jasão e vingou-se assassinando-lhe os filhos. Tá aí a força da Medéia, tá? Vamos ler mais esse aqui, que tá na seção do Tese Antitese. Num céu intemerato e cristalino, pode habitar talvez um deus de fitante. Então, você tá vendo que ele, né, ele conta uma história, né, primeiro. vendo passar em sonho cambiante, o ser como espetáculo divino. Você vê que ele colocou duas coisas aqui, Deus e o ser. Será que esse ser somos nós? Bem, não sei. Começando a ler. Mas o homem, o homem na terra onde o destino lançou, vive e agita-se incessante. Enche o ar da terra o seu pulmão poçante. Cada terra blasfema ou ergue o hino. Aí, então você vê que ele vai colocar essa estrofe ela é uma coisa, a segunda estrofe ela é outra. Então, a primeira estrofe é uma tese, a segunda estrofe é uma antitese. E aí ele vai tentar fazer a argumentação dessas duas coisas. A ideia encarna em peitos que palpitam. O seu pulsar são chamas que crepitam. Paixões ardentes como vivos sóis. Aí ele vai fazer o desfecho, né? Final. Combatei, pois, na terra árida e bruta. Té que a revolva a redemonhar da luta. Té que a fecunde o sangue dos heróis. Difícil, hein, gente? Poeminhas aí, ó, feitos muito bem acabados, muito semanticamente bem amarrados, sujeitos bem ocultos, distantes para a gente decodificar, né, mitologia aí no meio, arcaísmo aí, esse Té, né, ou, ou, esse Té talvez está no sentido de Tej, mas não tem Tej, mas, tipo, saiba, ou o que seja, tipo, imperativo, meio, imperativo filosófico, né, tipo, o Té de ser, não sei, estou aqui, a gente está fazendo nossa leitura na sala de aula, né, a gente não vai fazer leitura de ninguém. A nossa leitura é a leitura cavando, cavucando, para a gente poder aprender, né, não vamos ler lá a leitura de outro que é artificial. Então, gente, o qual que está em jogo aqui, qual que é a parada aqui, né, o que que é os ingredientes que estão em dialética aqui. Então, ele vai pender, tá, então ele coloca aqui, vamos de novo, num céu, intermerato e cristalino, ele está colocando a paz, ele está colocando uma visão clássica, pode habitar, talvez, um Deus distante. Nossa, aquele botão, talvez, um Deus distante, né, ele já fez aquela coisa de que a fé depende, né, não tem uma fé absoluta num Deus. Vendo passar em sonho cambiante, o ser, como espetáculo divino. Isso que é um jambemê, ó, você não acaba aqui o verso, o verso vem pra cá, vendo passar em sonho cambiante, o ser, como espetáculo divino. Tá, aí ele coloca o mas, está se contrapondo aqui, mas o homem na terra, então, aqui ele está falando do céu, pronto, a gente já separou, ó, aqui é o céu, tem Deus, e o ser é um espetáculo divino. Aquilo que a gente falou do Platão, tá vendo, o que Platão reflete aqui? Não era mentira minha. Só que agora, ele está pegando o céu, e agora ele está pegando a terra, mas o homem na terra, na terra, ó, no céu, tá Deus, um espetáculo divino. e aqui na terra, tá o homem, tá o homem, né, maldito homem, onde o destino lançou, vive e agita-se incessante, enche o ar da terra, o seu pulmão poçante, cada terra blasfema, ou ergue o hino. Eu tive uma impressão, não sei se vocês tiveram aí, de que ele está criticando essa coisa, de que o homem olha para o céu, cria um Deus, do jeito que ele quer, e vem aqui blasfemar na terra. Sem conhecer exatamente quem é esse Deus, um Deus distante, pode evitar talvez um Deus, mas o homem que come e faz na terra, se achando, o homem se achando alguma coisa, ele blasfema, ou ergue o hino. O que é blasfemar? Falar em nome de Deus, sem ter a devida, o devido direito. E ergue o hino. A ideia que eu tive desse erguer o hino, é uma metáfora para como se fosse assim, crio uma crença. Não sei se vocês tiveram essa mesma percepção. Então, eu tenho lá o meu céu, eu tenho o Deus lá, que seria o Deus platônico, o Deus universal. E aqui na terra, o homem tenta imitar esse Deus, criando blasfêmia e erguendo o hino. E aí ele coloca, a ideia, provavelmente essa, encarna em peitos que palpitam. O seu pulsar são chamas que crepitam, paixões ardentes como vivos sóis. A ideia que eu tive nesse terceiro aqui, é que o homem, ao criar esse hino, as pessoas pegam essa ideia de modo tão forte, que ficam paixonadas ardentemente. que os peitos, essa ideia é palpitante de uma crença, de uma fé cega, absoluta. Aí é que vem a interpretação que ele está dando. Combatei, pois, na terra árida e bruta, tec a revolva, o redemonhar da luta, tec fecunde o sangue dos heróis. Então, aqui, vamos lá. Aqui ele vai trazer para a gente a figura histórica, luta e herói, luta, epopeia, epos. E aí eu preciso contar uma coisa para vocês, para ajudar vocês. O clássico, ele coloca o homem enquanto herói epopeico, etos do homem. Épico é o homem-herói e epos é o povo-herói. Então, quando vocês pensarem, épico tem um herói, um herói, homem. É a Odisseia. Se tiver epopeia, é epos. O povo é o herói. Aí você tem, por exemplo, Ilíada. Ilíada. Aí você vai ter lá na frente o Virgílio, fazendo a sequência do Homero. Você tem a guerra da Troia. Aí você tem o retorno do Odisseu, que aí é a Odisseia. E aí você vai ter a terceira etapa, que não foi escrita por Homero, que foi escrita por Virgílio. Então, você vai ter as três etapas aí. E aí você vai ter uma coisa aqui que no poema vai mostrar para a gente, que é o seguinte. existe os deuses e existe o homem. Então, há uma separação. Eu não posso encarar que esse deus está me manipulando. Ele está me ajudando, não me manipulando. Então, faz parte da minha luta. tanto a luta individual quanto a luta do povo. Essa é sagrada ao povo. É privativa do povo. É exclusiva. Ele vai ter que viver. Os deuses ajudam, mas não determinam. Eles não podem dizer é assim, é assado. Então, talvez quando ele fala aqui, isso aqui cabe em outras leituras. Poesia é bom por isso. Não tem lá a resposta certa. Vocês vão pegar lá, professor, mas está escrito outra coisa. Não está escrito nada, porque a gente está fazendo uma leitura do poema original. Só o fato de a gente conseguir colocar a primeira estrofe, colocar lá em cima, como o céu, e ele até brinca com essa coisa, talvez um deus distante, que pode ser, talvez, não pode nem estar questionando deus, ele pode estar questionando distante. Eu entendi. Ou seja, não necessariamente está questionando o deus. Ele pode estar questionando a distância ou não desse deus em relação a esse indivíduo que está aqui na Terra. Então, esse diálogo aqui é interessante e foi bem lembrado quando você coloca a questão do romantismo, da ética cristã, do liberalismo e tal. É porque, é engraçado, porque isso me lembra um pouco o filósofo Kant. Se a gente for pegar assim, mais ainda no fundo, o Kant, ele era um filósofo que queria provar a existência de Deus. Ele é ao contrário dos filósofos da época, na Alemanha, na Áustria. que é um filósofo de Deus.